Guilherme, mas por que me interessam os processos em liquidação de sentença? É porque é neste momento, quando o processo está em liquidação de sentença, que ele vai para o E-Social. Então, para vocês visualizarem a quantidade de processos que transitariam pelo E-Social se eles estivessem em vigor, como reclamatória trabalhista, desde 1º de janeiro de 2022. Olha, pendentes de liquidação em 2022, 264.775. O que significa isso? Resíduo de 2021, que não conseguiu finalizar o processo, e foi para 2022, 264.000. Processos que entraram na fase de liquidação de sentença em 2022, 590.000. Total, 855.000 processos trabalhistas entraram na fase de liquidação de sentença em 2022. Estamos falando de 855.000 processos que deveriam ser entregues no E-Social, se ele já estivesse vigente. Desses 855.000 processos, 633.000 foram encerrados, ou seja, as empresas cumpriram com as suas obrigações. 284.000 não foram encerrados em 2022 e vieram como pendência para 2023. Vocês estão conseguindo visualizar o número de 855.000 processos trabalhistas? E aqui a gente está falando de liquidação de sentença. Se a gente for entrar, de maneira geral, em todas as etapas de processos trabalhistas no Brasil, nós temos uma média de 3 milhões de processos trabalhistas por ano no Brasil. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado fazendo esse levantamento lá no site da Justiça do Trabalho, porque é um compilado de informações de todas as instâncias e varas. Aqui, eu ainda estou falando só da primeira instância, das varas regionais, porque depois que passa das demais instâncias, o processo se torna longo demais, quando vai indo para recurso, 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 acaba ali se transformando resíduos eternos. Mas aqui a gente está falando da primeira instância, 855.000 processos trabalhistas a serem declarados. É um número significativo. É um número significativo.